Olá amigos, estamos de volta com o nosso Fala aí desta semana, tratando de política e comunicação. E aqui nós vamos, como sempre, comentar e dar dicas sobre esses dois assuntos. E aí Menezes, qual a pauta dessa semana? Eu quero comentar um pouco sobre as eleições de 2018, que na verdade já começaram, não é isso mesmo, Zé Américo. De fato, a campanha política está nas ruas. É inegável que a movimentação dos principais candidatos, ela se acelera cada dia mais. Se acelera até um trocadilho aí, né Menezes, com o prefeito da capital paulista, o João Dória, que colocou em prática aí esse tal, desse slogan que ele encampou na campanha Acelera São Paulo, pelo visto agora é Acelera Brasil, porque ele está, só esse mês parece que foram sete viagens pelo país. E aí recebeu até ovada em Salvador, de militantes petistas. Então, isso aí já mostra que a temperatura está esquentando isso há um ano e um mês e pouco, dois meses, da eleição do próximo ano. Lula nem se fala, começou esta semana aquela reedição daquelas caravanas que ele fazia pelo Brasil. Começou, claro, pelo Nordeste, que é o seu celeiro político, onde ele tem o maior cabedal político, a maior quantidade de eleitores, onde sempre pesou a vitória dele nas urnas. Então, Lula começou por Salvador, parece que não foi muito bem como eles esperavam, não. Teve um evento só com petistas na Arena Fontenova e teve um protesto lá, inflaram aquele pichuleco gigante, aquele boneco vestido de presidiário e ele já também sentiu que não vai ser tão fácil assim. Mas o fato é que o Lula, o João Dória, prefeito de São Paulo e o Bolsonaro estão em plena campanha. Isso é pura verdade. As próximas eleições não vão ser fáceis para nenhum dos candidatos, seja lá qual for o posto que ele esteja almejando. Eles vão ter que encarar um eleitorado que é completamente refratário à classe política e aos políticos, aborricidíssimo com toda essa categoria, e vão ter que também fazer uma campanha com moldes completamente diferentes das anteriores. O Brasil é uma espécie, sim, de campeão mundial de reformas políticas. Em nossa média, desde 1993, por aí mais ou menos, nós temos novas legislações, diferentes legislações, diferentes normas a cada 18 meses. Então, todas as eleições são diferentes umas das outras. Mas essa, especialmente, é muito diferente. São bastante significativas as mudanças que estão sendo previstas, discutidas, comentadas ou votadas no Congresso. Vai desde distritão, distrital misto, financiamento público, financiamento privado. Muita coisa que o eleitorado sequer faz a mais remota ideia do que seja. Quem é que sabe que é distritão, distrital misto e coisas que tais. Isso vai ser mais um desafio a ser enfrentado pelos candidatos. Vão ter que se preparar também para explicar tudo isso ao eleitorado. O eleitorado, como eu já disse, que desconfia e desacredita completamente dos políticos e da política. Olha, Menezes, eu não diria nem que são reformas políticas. São pinturicalhos, são puxadinhos, são armações políticas, são acomodações que os deputados e senadores fazem e, na maioria das vezes, fazem com intenção de se beneficiarem. Não seria diferente desta vez, que a gente está vendo a criação do distritão, que nada mais é uma jogada. Parece um negócio interessante, vamos eleger os mais votados da lista. Os que tiverem mais votos serão eleitos. Mas isso não é simples assim. Porque esse peso dessa representação política entre os mais votados e as regiões das quais eles conseguiram, trouxeram os votos, é meio complicado. Por exemplo, um candidato que disputa uma eleição aqui em São Paulo, São Paulo Estado, e tem uma grande base política na capital, na região metropolitana de São Paulo, ele tem ali 13, 14, 15 milhões de votos a serem disputados. E aí, claro que um deputado que está pleiteando se eleger lá no interior paulista, ele não vai ter a mesma capacidade, digamos assim, de angariar votos que esse deputado que está disputando aqui, que tem uma visibilidade maior, que tem uma capilaridade nas redes sociais bem maior, que tem até uma capacidade de mobilização bem maior, ele vai ter vantagens. Então, esse distritão, como você disse, ninguém sabe o que é direito, com relação ao distrital misto, etc, etc, tal. Então, isso tudo, na realidade, são facilidades que estão sendo buscadas para beneficiar os nomes mais conhecidos. O que eu acho, Menezes, que pode ser uma faca de dois gumes para esses políticos, porque nós sabemos a natureza dessas próximas eleições, como você bem já falou em outros programas e aqui e hoje também, a natureza das próximas eleições são totalmente... A natureza é, são não, a natureza é totalmente desconhecida. A gente está vendo aí que essas pesquisas que nós estamos vendo aí são pesquisas que indicam uma certa mudança de comportamento, de compreensão do eleitor com relação à classe política. Essa mudança, é claro, que já vem acontecendo há algum tempo, a Lava Jato deu uma acelerada e, claro, a gente bate nessa tecla sempre. As redes sociais, o marketing digital, ele está sendo mal utilizado pelos políticos e pelos partidos na forma de se comunicar com seus eleitores, mas ele está acontecendo, quer queira, quer não, quer você esteja fazendo o seu marketing digital ou não, as redes sociais estão aí em erupção. Você vê que o Dória levou um alvado lá em Salvador e as reações foram as mais diversas e de ambas as partes. O pessoal da esquerda bombardeou e tentou transformar a alvada numa grande reprovação, digamos assim, da postura do Dória, do estilo Dória de governar, e os partidários de Dória aproveitaram para mostrar esse desespero, esse jeito de ser pedista, de agredir, desse jeito de ser da esquerda, de ser beligerante, agressor, de não permitir a liberdade de expressão, etc. Então, isso na internet foi muito violento. Nós tivemos também o episódio do Bolsonaro. O Bolsonaro teve a condenação de uma sentença dele sobre uma frase que ele disse a respeito da deputada Maria do Rosário, deputada petista, ele teria dito uma frase extremamente machista e até incentivadora, segundo alguns do estupro, e ele teve essa confirmação da sentença na segunda instância, que além de confirmar a sentença dele, a condenação dele ainda impôs a retratação pública. Ele, claro, vai recorrer. Mas isso nas redes sociais bombaram e trouxe à tona outros fatos que já aconteceram com relação a posturas machistas na política. O Lula chegou a acusar uma ministra de ter o grelo duro, de ter um saco entre as pernas, quer dizer, um tratamento chulo, preconceituoso, e isso agora o Bolsonaro pegou e trouxe à tona nas redes sociais e isso bombou. Por outro lado, também, aquele ator, o Zé de Abreu, que é um petista militante, também cuspiu numa mulher num restaurante, isso também foi à tona agora. Quer dizer, os petistas podem agredir, serem machistas, e o Bolsonaro não pode, quer dizer, são dois pesos, duas medidas, isso na rede social está bombando. Então, como você observou, essa relação entre os políticos e os eleitores em 2018 realmente será uma relação conflituosa e o posicionamento de cada um tem que ser um posicionamento bem planejado. Tem que haver bastante estratégia e tem que haver um tratamento de comunicação com bastante técnica. Olha, para você ter uma ideia melhor da rejeição que os políticos vão enfrentar nessas próximas eleições, mas para dar uma olhada na última pesquisa realizada pelo Instituto Ipsons. Nada menos que 94% dos entrevistados dizem que os atuais políticos, os políticos que estão no poder, não os representam. E mais, 86% dos entrevistados dizem também que os políticos que eles votaram também não os representam. tem uma situação gravíssima para quem pretender disputar essas eleições de 2018. Os candidatos tradicionais, ligados aos partidos políticos, podem ter também de enfrentar o que seria uma grande novidade nas eleições, que seriam os candidatos independentes, candidatos que disputam as eleições, mas não são de partido nenhum. Eles chegam através de listas cívicas, com apoiadores, etc. Existem três PECs no Congresso propondo essa coisa, a inclusão de candidatos independentes, caras fora de partidos políticos, e a União Nacional dos Juízes também está propondo isso. Vamos ver como é que fica, abre-se um leque de oportunidades para candidatos independentes, outsiders, que seria também uma coisa bastante interessante, mas que precisa também ser explicada ao eleitorado. Ou seja, para encerrar aqui esse comentário, quem não estiver muito bem preparado, souber demonstrar que não está ligado a nenhuma falcatrua, que está com ficha limpa, que pode disputar as eleições, e se está consciente da crise econômica, social, moral que o país vive, vai ter muita dificuldade de enfrentar o eleitor e de sair vitorioso nas próximas eleições. Mas uma coisa, Menezes, que a gente precisa, não podemos deixar de falar, é sobre esse programa do PSDB, que foi ao ar esta semana. O programa é, no meu ponto de vista, uma verdadeira cagada. Entendeu? O programa é de uma capacidade iconoclasta impressionante. Destruíram o resto da imagem dos tucanos com esse programa. Foi um programa que é bonitinho, bem feitinho, tecnicamente, entendeu? Engraçadinho, mas não tem nada a ver com a realidade que o país está vivendo politicamente com relação ao PSDB. O PSDB está vivendo o pior momento da sua história, um inferno astral, assim, gigantesco. Teve o seu presidente afastado pelo Supremo, quase preso, entendeu? Vários escândalos de corrupção e o partido fez, tentou fazer uma meia-culpa, não conseguiu fazer essa meia-culpa, entendeu? Mostrou, acentuou as divisões, o que foi dito não é consenso no partido com relação ao parlamentarismo, por exemplo. Então, como é que você pega um programa partidário que seria um programa do partido como um todo e coloca uma posição de um grupo, um grupo que não é majoritário, entendeu? Como se fosse o discurso do partido. Então, esse programa foi uma cagada, entendeu? Foi uma imposição, parece, tudo indica, foi a imposição do discurso do presidente interino que tudo indica vai cair e aí só provocou desgaste ainda mais no partido. Então, esse tipo de programa, esse tipo de comunicação não contribui para nada, muito pelo contrário, só contribui para acentuar as divergências dentro do partido e estreitar, não, dificultar ainda mais a relação desse mesmo partido, dessa sigla, os tucanos, com a população que o programa, pelo que eu vi, não disse nada. É isso, até a próxima semana. Um abraço a todos e até a próxima semana com outros comentários, com outros assuntos.